Olá, meus amores! Bem-vindos de volta ao canal! Vamos fazer um vídeo de moda hoje, de vestido. Eu quero levar vocês pra minha luta aqui de desapegos, né, gente? Tô, como vocês me acompanham aqui, sabe que eu tô desapegando de muita coisa, né? Então, a gente vai fazer um vídeo juntos aqui. Não repara bagunça no meu armário, mas olha só. Isso aqui são os meus vestidos, tá? Então, diminuiu muito, gente. Isso aqui era abarrotado de coisa aqui, era tudo juntinho e tal. Olha só como tá bonitinho agora, tem um espacinho aqui. Mas ainda eu acho que eu tenho muitos vestidos, sabe? O meu objetivo hoje é retirar uns dois, mais ou menos, porque como é verão agora, tudo que é vestido que eu posto lá no Facebook, ele tá vendendo muito rápido. Então, eu tenho que aproveitar essa vibe, né, de verão e tal, e me desfazer com o que eu não estou usando. Tem alguns vestidos que eu já usei esse ano, nesse verão aqui, tá? Mas tem uns que eu não usei, não usei ainda. Eu vou experimentar eles com vocês, tá? Vou experimentar alguns vestidos aqui que eu não usei ainda. E aí, a gente vai decidir. Eu quero tirar pelo menos uns dois dos que eu não usei até agora. E se eu decidir usar, já vou usar essa semana, já vai ficar separado pra usar essa semana no trabalho. Tá bom? Vamos lá? Gente, esse vestido que eu tô usando agora, né, o primeiro, ele tá com etiqueta ainda. Eu nunca usei. Mas eu tinha, inclusive, a louca, né? Eu tinha comprado dois de outra cor, tinha um begezinho também. Vou deixar a foto aqui do lado. Eu vendi, eu coloquei ele à venda lá no Facebook e já saiu também. Ficou mais de um ano parado ali no meu armário e eu não tinha usado, tá? Agora, esse aqui eu vou usar com certeza. Eu me senti gorda com o outro. Esse aqui eu me sinto bem. A única coisa que eu não tava usando ele muito é porque ele tem risco de abrir. Tá vendo aqui, ó? Tô usando a minha... Meu shortinho aqui. Eu não consigo usar short... É vestido sem shorts mais, gente. Porque me incomoda aqui no meio da perna. Então, shorts pra mim e vestido é essencial. Então, esse vestido é maravilhoso. Eu posso colocar ele com tênis ou com uma sandália. Dá pra trabalhar tranquilo. Eu só posso... Eu posso até colocar um alfinete aqui, ó. Pra não abrir muito aqui, né? No decote aqui, ó. Mas fora isso, é um vestido de ótima qualidade. Quem comprou o outro bege, se deu bem. Porque eu vendi bem mais barato. E esse aqui eu vou usar. Isso aqui vai ficar, tá? Então, eu posso colocar ele ou com sandália ou com tênis. Já muda totalmente. Postei lá no Facebook também esse look, viu? Vamos ver o próximo. Olha, gente, eu tenho todos esses vestidos pretos aqui, né? Peraí, que esse aqui também é preto. Eu procuro colocar ele juntos, né? Pra eu ter mais uma melhor ideia aqui do que eu tenho, né? Então, eu quero tirar pelo menos um preto, sabe? Eu tenho vários aqui. Esse aqui eu já tentei tirar várias vezes, mas acaba voltando, sabe? Que eu gosto dele. Não adianta, né? A gente tem que ter certeza na hora de desapegar. Porque depois aí vai ficar arrependida, né? Esse aqui também, acho que eu usei uma vez só. Vamos colocar esse aqui pra ver? Eu acho que ele tem uma fenda muito grande, mas eu posso consertar ele pra poder usar o vestido da Zara. Olha só os detalhes, que lindo que ele é. Maravilhoso, né? Vamos ver como é que ele fica no corpo? Olha, eu tinha esquecido que eu tinha... Na verdade, eu tinha arrumado a fenda. A fenda dele, olha, ela ia até aqui em cima. E eu arrumei ela. Dá pra usar, gente. Eu esqueci totalmente. Pense nisso, né? Eu acho que eu já tinha provado ele antes e ele... Eu vi que a fenda já tava muito grande. Agora ficou uma fenda decente que dá pra trabalhar. Olha que vestido maravilhoso. Lindíssimo. É um tecido bem leve, sabe? Apesar de ser preto. Olha os detalhes da manga de... Como que chama isso aqui? É de pérola. Não é lindíssimo esse vestido? Eu vou usar ele amanhã. Certeza. Eu amei. É parecido com o último, né? Só que esse aqui é mais chique o tecido dele, né? Então, assim... Eu gostei muito dos dois. Apesar deles serem parecidos, assim, modelos, né? Que é de transpassar aqui e tal. Deixa eu ver ele com outro cinto pra ver como é que fica, gente. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ver. Vamos testar. Ai, ficou bonito também, né? O que vocês acharam? Eu gostei com o cinto também. Gente, eu emagreci dois quilos e as minhas roupas já ficaram tudo boas. Já estão tudo melhor, sabe? Que coisa boa, né? A autoestima da gente precisa de dois quilos a menos. Pelo menos a minha. Dois quilos a menos eu tô me sentindo bem. Nas minhas roupas. Olha, delícia. Maravilhoso esse vestido. Eu vou usar ele amanhã. Eu não sei se eu vou usar com o cinto. Eu acho que o cinto é meio agressivo. Mas eu vou usar com outro cinto normal dele. Eu acho muito fashion, sabe, gente? Assim, eu acho que é too much pra mim lá no trabalho. Mas eu usaria pra sair à noite, por exemplo. Eu usaria com o cinto, com certeza. Eu acho que com o outro cinto do vestido ele vai ficar mais discreto. Yes? Olha, gente. Eu acho que é um desses dois aqui que vai sair, sabe? Ou é esse preto, né? Ou esse aqui. Eu acho que é mais esse aqui. Porque, apesar dele ser verão e tal, ele é meio pesado. Eu não sei. Deixa eu provar eles pra vocês verem. Olha só. Eu acho ele super bonitinho. Eu adoro vestido assim. Ele é de algodão, tá? É um tecido leve. Deixa eu colocar com tênis pra vocês verem. Porque, assim, ele é bem casual. Só que acho que eu não iria trabalhar com ele não, né, gente? Porque é bem, bem casual mesmo, né? Olha. E é um tecido bacana, olha. Tem um acabamento legal. O vestido da Etienne foi, teoricamente, barato. Mas eu acho que é um vestidinho tão bonitinho também. Vocês não acham? Olha, ele é bem rodado. Bem feminino, assim. Eu acho ele muito feminino. Muito bonitinho. O que vocês acham aí? Sim ou não? Esse aqui eu não sei. Olha, esse outro, ele é parecido com aquele. Só é mais comprido. Esse aqui já dá pra trabalhar com ele, né? Eu já coloquei ele outro dia com uma sandália vermelha, com brinco vermelho. E ficou bem bonito, gente. Eu gostei bastante. Pra trabalhar, achei também bom. Ele só, o tecido dele, ele não é tão, como que fala? Fresquinho, né? Que nem o outro. É um tecido um pouquinho mais pesado. O que vocês acham, hein? Acho que é esse aqui que vai, né? Ai, tô com dó também. Eu acho ele muito bonitinho. Esse aqui é outro, gente. Eu era louca, né? Eu gostava tanto de uma coisa e comprava duas cores. Eu tinha um branco desse. E sabe o que eu fiz? Vou falar aqui pra vocês. Eu cortei o branco, eu tirei essa parte de baixo. Ficou só com essa parte aqui. Mas ele não ficou legal. Ele não ficou bonito, só com essa parte aqui. Então, acabei me desfazendo, perdi o vestido, sabe? E dá pra fazer um, algum negocinho aqui pra ficar mais sexy, né? Amarrar aqui do ladinho. Olha. Eu achei um vestido bonito também. Mas esse aqui eu já acho pesado, calor, tá? Talvez isso aqui, é... Talvez não. Excelente isso aqui pra usar no inverno. Com uma bota, né? Eu acho que é um vestido excelente pra inverno esse aqui. O que vocês acham? Acho que eu mantenho pro inverno, né? Yes or no? Yes? Gente, esse aqui é outro que eu amo, adoro. O forro dele tá todo torto aqui, olha. Eu tô com preguiça de tirar e arrumar o forro, mas... Ele é assim. Só que eu tenho que usar sem os shorts aqui, né? Que fica aparecendo aqui, ó. Ele tem um forro mais curto. Mas eu acho ele lindo, lindo, lindo esse vestido. Dá pra trabalhar com ele também, olha. Eu não sei por que eu não usei ainda. Porque ele não é tão... Ele é meio de poliéster, né? Mas ele não é muito quente, não. Ele é fresquinho. Eu vou usar ele essa semana também. Eu acho que eu vou usar com cinto. Esse aqui sem o cinto, eu acho que ele fica muito sem graça. O cinto dá toda a diferença aqui pra ele. O que vocês acharam? Maravilhoso, né? Até agora não saiu nenhum. Ai, meu Deus. Gente, acho que vai acabar saindo. É o que eu tinha cogitado antes, tá? De sair. Esse aqui é super fresquinho, né? É uma delícia estar com uma roupa assim. Só que... Eu tenho... Assim... Eu não gosto muito de mostrar meus braços. Eu acho meus braços muito gordinhos. Então, eu procuro esconder meus braços. Aí, eu tava mantendo esse vestido. Porque eu pensei que... Ah, eu uso com uma camisa. Ou um blazer pra trabalhar. Ele fica bonito. Mas isso seria, né? Como se fosse uma saia. Eu tenho uma saia mais ou menos assim, sabe? Então... Talvez esse aqui vai. Ele é da Marco Kors, esse vestido. É... Ai, não sei. O que vocês acham, hein? Deixa eu botar com uma camisa ou um blazer pra vocês verem como é que fica. Olha, assim eu posso colocar ele pra trabalhar tranquilamente também, né? Um blazer mais leve, acenturadinho, olha. Meio profissional pra uma reunião de negócios. O que vocês acham? Acho que dá pra manter esse aqui ainda, né? Ai, meu Deus. Olha, eu posso colocar com uma camisa assim, super casual, né? E... Estiloso também, né? O que vocês acham? Um vestido meio básico também, né, gente? Esse problema é que aí eu não vou conseguir tirar muitos. Não vou conseguir tirar nada, né? Porque... Né? Me ajudem a decidir. Aí, esse aqui, acabei de provar ele de novo. Não saí com ele ainda. Deixa eu ver. Acho que tava até com a etiqueta aqui. Deixa eu ver se ele tá ainda. Acho que eu tirei a etiqueta dele, gente, daqui. É um vestido da Zara. Acabei de postar um reels com ele. Eu achei ele, assim, muito sexy. Eu acho que esse aqui vai ser pros meus dates. Porque eu vou voltar a fazer date. Quem quiser saber, quem perguntou aí, eu vou voltar sim a fazer date, tá, gente? Então, esse daqui vai ser pra um date que eu vou deixar. Deixa eu ver. Acho que eu vou provar mais uns dois. Só vai ficar só nos pretos aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse aqui que eu tô pensando em me desfazer dele também, sabe? Porque eu acho que ele é meio riponga, assim. Ele é lindo. É o vestido da Free People. Ele é mais, assim, pro estilo, como que chama? Riponga mesmo, né? Mas também não tem nada a ver, né, gente? Eu gosto de me vestir de riponga às vezes. Eu acho legal. Vamos provar ele? Olha, gente. Ah, eu acho que ele é muito lindo também, olha. Não é? E o que eu gosto dele, ele é super compridão, olha. Ele tem que usar com salto. Porque se eu usar com tênis, ele fica arrastando no chão. Mas eu gosto disso. Eu acho que dá uma alongada legal, né? A única coisa que meu braço fica um pouquinho em evidência aqui com essa manguinha. Mas também não é pra tanto, né, gente? Mas eu gosto desse decote quadradinho. Eu acho ele feminino. Eu acho que ele tem um balanço legal. Ele é mais, assim, outono, digamos assim, né? Dá pra usar com uma bota, com uma jaqueta. Hein? O que vocês acham, hein? É um bonito também, né? É um vestido da Free People. Eu já me desfiz de um outro vestido ali que eu não me arrependi. Porque eu fiquei com, né? Lembra aqueles dois que eu tinha a estampa igual? Era lindo aquele vestido, né? Mas foi, com coração e tal. Agora eu tenho a saia, a blusa. Mas esse aqui eu acho que eu não vou me desfazer também, viu? Ai, que dificuldade, né? Vamos continuar. Olha, gente. Esse aqui que eu acreditei várias vezes me desfazer dele e nunca me desfaço. Por quê? Porque ele é branco e preto. Eu acho ele, né, tipo clássico, assim. Porque ele é confortável. Se eu colocar um cinto aqui também, dá uma quebrada nele e fica bonito. Apesar de mostrar meus braços. Eu não sei. Eu gosto desse modelo dele aqui, ó. Eu acho ele sexy, né? Com blazer dá até pra trabalhar com ele. Eu acho que talvez sem blazer, talvez eu não iria. Mas com blazer eu acho que eu iria. Vamos colocar um cinto pra ver? Olha. Eu acho ele poderoso também pra ir num date. O que vocês acham? Né? Mas não sei. De todos, talvez o preto mais longo. Eu não vou provar mais que vai ficar muito longo o vídeo, gente. Vamos fazer parte 2 e 3, talvez, de vestido. O que vocês acham? Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça. Continue fazendo aqui, provando os vestidos pra ver qual a gente vai se desfazer. Mas pra esse vídeo, o meu voto vai pro preto mais comprido. Que tem um negocinho de amarrar aqui. E pra esse aqui, se eu tiver que me desfazer mesmo, né? O de alcinha, talvez eu fique com ele porque eu posso usar ele de várias maneiras. Ou também não me desfaço de nenhum, né, gente? O que vocês acham? Vão deixando os comentários aí abaixo. Me ajudando a decidir aqui, tá bom? Obrigada por ter assistido o vídeo. Obrigada por ter participado aqui comigo, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau!